Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, tudo bem com vocês? Galera, nesse vídeo eu vou mostrar como aumentar o tamanho da fonte aqui no Windows, melhorar a visualização dos ícones e aumentar o tamanho dos textos. Então, isso é muito simples e muito fácil de se fazer. Então, aqui na tela inicial você vai clicar aqui em cima do símbolo do Windows, no menu iniciar, com o botão direito do mouse. E vai aparecer essas opções aqui pra gente, e você vai vir na opção de sistema. Então, faça isso, clique em sistema, que ele vai abrir essa janela. E aqui na lateral, nesse menu, nós temos a opção de acessibilidade. Você vai localizar e selecionar a opção de acessibilidade. Então, beleza. E aqui, pessoal, nós temos a opção tamanho do texto, que é a primeira opção. Então, você vai selecionar o tamanho do texto. E aqui você pode aumentar o tamanho do texto do seu Windows. Então, aqui ele está no tamanho mínimo, então eu posso estar aumentando o tamanho do texto até aproximadamente 225%. Então, depois disso, você pode estar aplicando. Vou deixar aí 150. Eu vou aplicar. Beleza, ele já aplicou. E agora o tamanho do texto ficou maior. E outra coisa que a gente pode estar fazendo, pessoal, é vindo nessas configurações de tela. Então, aqui embaixo nós temos configurações relacionadas. Nós temos aqui as configurações de tela. Então, você vai clicar. Ele vai abrir essa janela. E você pode estar também trabalhando. Aqui é a escala. Então, escala e layout. Temos aqui que está a 150%. Você pode selecionar e diminuir ou aumentar, caso for da sua escolha. No caso, se estiver muito pequeno para você, você pode aumentar em até 175%. Então, eu vou selecionar. E ele já vai aumentar a escala. Vai melhorar a visualização dos ícones, dos textos, do seu sistema operacional Windows. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que ele tenha te ajudado. Se inscreva no canal. Deixe o seu like. Um grande abraço. Valeu!